Podem sentar amados, obrigado louvor, muito bom, muito ungido, aleluia, que bênção. Vamos abrir nossas bíblias em Atos capítulo de número 9, perdão, Atos capítulo 10 verso 9 e depois Atos 9 verso 10, mas primeiramente Atos 10 verso 9 e 11. Oração é a veia horta onde Deus se move e os milagres acontecem. Quando nós temos um povo que ora, nós vamos ter um povo que vai experimentar do sobrenatural de Deus de uma maneira muito elevada. Existem dois tipos de igreja, a igreja que ora e a igreja que não ora. Há uma igreja que ora ou um povo que ora, nós vamos ver mais testemunhos, nós vamos ver mais o mover de Deus e a oração nos coloca em conectividade direta com Deus. A oração nos leva a um patamar em que as outras coisas serão destravadas de maneira sobrenatural. Quando nós oramos, para muitos de nós e por muitos anos, a oração só entra na categoria de petição. Mas oração é muito mais do que tudo isso. A oração, ela demanda todo o seu relacionamento com Deus. Quando você é uma pessoa que se envolve em oração, a leitura da palavra vai ser diferente, a música vai ser diferente, a pregação será diferente, tudo será diferente porque você banha aquilo com oração. A oração é a mola mestra onde as coisas acontecem. Deus sempre fez coisas através da oração. Aliás, tudo que foi feito na terra foi precedido por oração. Amém? A saída do povo do Egito foi porque eles começaram a aclamar, eles começaram a orar e eles entenderam que eram da linhagem de Abraão e que eles não precisariam ficar escravos o resto da vida, que o tempo de escravidão tinha acabado. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e a Bíblia fala que Deus veio, levantou o libertador e tirou eles. Daniel, no capítulo 9, ele começou a ler o livro de Jeremias e lendo o livro de Jeremias, ele percebeu que o tempo de cativeiro tinha acabado. E aí ele diz, não, não podemos continuar aqui, não podemos continuar dessa forma porque na palavra está escrito que acabou o ano de cativeiro. E a Bíblia diz que ele passou a orar. E três vezes no dia ele já começava a dar graças pelo livramento. O anjo correu até ele, veio para ele e disse, eu vim por causa das tuas palavras, o que você falou em oração. Eu fico perguntando, por que o anjo não veio antes? Por que o anjo não se moveu antes? Por que nada aconteceu? Por que não tinha alguém para orar? A oração coloca Deus em movimento na terra. Aleluia. Então é importante esse culto, deve ser o culto mais importante da igreja, o culto de oração. Não aquela oração apenas para a gente pedir coisas a Deus, mas quando você cresce na palavra e no entendimento de quem é você em Cristo e do que ele conquistou para você, você vai perceber que a sua oração será mais de comunhão e de conhecimento profundo de Deus do que pedindo coisas a Deus. Porque a Bíblia diz que ele já nos deu tudo, tudo que diz respeito à vida e à piedade, o Senhor já nos deu. Tudo que você precisa ou vai precisar um dia, o Senhor já te deu. E a vida de oração, de estrava, revelação, comunhão, eu vou mostrar hoje à noite que quando você ora, você vê, quando você ora, a porta se abre. Se qualquer porta estiver fechada na sua vida, a oração vai abrir essas portas. A oração é uma das maiores chaves que os homens de Deus descobriram. Eu gosto de olhar para a vida de Jesus e gostamos de ler sobre os milagres, correto? Vendo os milagres, vendo a multiplicação de pães, vendo como Jesus curou os enfermos. Às vezes eu fico viajando pensando, alguém tocando na roupa de Jesus e sendo curado. Imagina, pessoas só tocando na roupa dele e sendo curado. Teve uma cidade em peso que pediu só para tocar na roupa dele. E a Bíblia diz, todos que tocaram foram curados. Tem outra passagem, nos capítulos, Mateus capítulo 15, versículo 29 e 30, que Jesus passou três dias impondo as mãos sobre os enfermos. E aí, todos os coxos andaram, todos os cegos viram, todos os paralíticos foram curados. As cidades vizinhas traziam os enfermos atormentados de espíritos e a Bíblia diz que todos eles foram curados. Os discípulos acompanhando a vida de Jesus, vendo milagres, vendo multiplicação de peixe, vendo multiplicação de pães, vendo Jesus ensinar, porque a Bíblia diz que ninguém ensinava como ele, ninguém pregava como ele, os discípulos não poderiam ter pedido, Senhor, nos ensina a operar milagres? Nos ensina a libertar os demônios? Senhor, como é que você faz para a sua roupa ser tão ungida, que ao ponto de quem toca nele é curado? Senhor, nos ensina a pregar dessa forma eloquente, com sabedoria, com exemplos maravilhosos. Os discípulos perceberam que tudo que estava acontecendo ali, era resultado da sua vida de oração. A Bíblia diz que ele acordava cedo para ir orar. Antes da cruzada, ele orava. Depois da cruzada, ele orava. Ele estava em constante oração com o Pai. E aí os discípulos entenderam, se ele faz muito isso, e o resultado de quando ele sai dali, é até andar sobre as águas, nós precisamos pedir uma coisa a ele, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Diga para o seu vizinho, me ensina, Pai, a orar. Diga para ele, peça isso a Deus hoje à noite. Me ensina a orar. Quando você aprende a orar, o inferno começa a tremer. Quando você aprende a orar, o diabo entra em desespero. Porque quando você começa a orar, você traz o sobrenatural em manifestação. Eu sempre fui uma pessoa de oração por causa de minha mãe. Minha mãe é uma mulher de oração. Minha mãe sempre acorda às 5 horas da manhã, até 9, 10 da manhã, ela está em oração. E influenciado por ela, eu também comecei a orar. Às vezes não sabia, mas ficava lá só dizendo, aleluia, glória a Deus. Eu estava lá em oração. E eu nunca esqueço de coisas que aconteceram, como quando estávamos numa casa, e aquela casa começou a estralar, a linha que sustentava ela. E eu lembro que Deus me acordava à noite para orar. E naquele dia, não foi diferente, 3 horas da manhã, Ele me levantou e disse, levante e vá orar, senão a casa cai. E eu me levantei e comecei a orar. Quando deu 5 horas da manhã, a estraladeira começou de uma forma mais intensa, pá, pá, pá. E eu acordei e minha mãe, eu disse, levante todo mundo, precisamos sair daqui. E eu não vou sair daqui, porque Deus me mandou sentar e orar. E eu lembrei daquela hora em que Moisés estendeu a mão e deu vitória, e eu comecei a levantar a mão, em nome de Jesus, fica aí, em nome de Jesus, fica aí. Meus irmãos, foi maravilhoso ver aquele milagre. Quando deu 8 horas da manhã, meu tio chegou com um caminhão. As pessoas tinham medo de entrar, mas era impressionante a unção que estava sob minha vida, eu com 11 anos de idade. A unção estava tão grande que quem entrou para pegar a mudança disse, enquanto esse menino estiver aí, a gente entra para pegar o móveis. E eu percebi que a unção estava ali. E eu comecei a orar e declarar, em nome de Jesus não cai, em nome de Jesus não cai, em nome de Jesus não cai, eu só dizia isso. E minha mãe entrou, e os homens entraram, e pegaram os móveis, e eu lembro quando alguém disse, ó, aquela cadeira onde ele está sentado, a gente tira por último. Tira tudo. Depois, eu saí, quando nós chegamos na esquina, gente, o caminhão saiu da frente da minha casa, chegou na esquina, simplesmente a casa caiu. E eu fiquei louvando a Deus, oração funciona. Nós fomos morar de favor, na casa da minha tia, e colocamos os móveis, no terraço dela, na garagem dela. E eu comecei a orar, Deus, Tu és o Deus, que por nós tudo executa. A Tua Palavra diz, que Tu és o Deus, é pai de órfãos, e marido das viúvas. Minha mãe não está viúva, mas meu pai nos abandonou. Mas Tu és o Deus, que sustenta todas as coisas. E como filhos de Deus, a Tua Palavra diz, que todo aquele que pede, recebe. Eu quero uma casa, para a gente morar. E literalmente, eu vi uma casa linda. E eu disse, Espírito Santo, onde está essa casa? E comecei a sair, lá do bairro de Santa Rosa, e fui até o Presidente Médicos, sabe ali, aquele colégio do Presidente Médicos? Eu fui até o Presidente Médicos, e o Espírito Santo disse, esta casa, eu parei mesmo na frente da casa, com minha mãe. E eu disse, mãe, é essa casa aqui? E ela disse, meu filho, isso é muito caro, nós não temos dinheiro. Eu disse, mas nós temos um Deus, que por nós tudo executa. E o dono da casa, morava de lado. Ele colocou para alugar, e ele perguntou, o seu salário com a minha mãe? Ela disse, não, meu marido se separou, e eu ganho só uma parte, e ele disse, ah, esquece isso aí. Esquece, eu não vou alugar para a senhora, só não tem como me pagar. E eu lembro até hoje, que eu disse assim, mas eu tenho um Deus, que eu oro e ele paga. Aquele homem olhou para mim e disse, que gurizinho engraçado, gurizinho é uma expressão para a criancinha, né? Que gurizinho engraçado, eu gostei dele, não sei porquê, mas eu vou alugar a casa para a senhora. Diga se não é Deus, gente. Diga se não é Deus, aleluia. Naquela época, uma mulher separada valia quase nada, e minha mãe sem emprego, mas a oração sustentou. Quando eu entrei dentro da casa, eu vi exatamente o teto que eu vi em oração. E Deus pode lhe dar coisas de maneira sobrenatural. Coisas podem acontecer. Quando o meu menino ressuscitou no meu braço, agora eu já tinha a oração da fé, que eu não sabia o que era a oração da fé. Naquela época, eu só pedia coisas a Deus, mas a oração da fé já entrou com a tônica de reivindicar aquilo que eu tinha de direito. Então a oração da fé funcionou para os meus dois filhos, porque o meu segundo filho nasceu debaixo de uma pressão tremenda, ele nasceu com oito meses, todas as taxas desreguladas e o sopro no coração. Eu entrei naquela incubadora, Elias estava lá, eu impus as minhas mãos e declarei, todas as taxas reguladas, sopro no coração, feche, e meu filho saiu do hospital naquele dia. Fé funciona, aleluia. Fé funciona, aleluia. Quando você sabe orar, então você encurta o caminho daquilo que você um dia poderia alcançar, a oração te dá de uma maneira mais rápida. Nós chegamos em Jundiaí, e o segundo prédio onde nós fomos, ele era muito caro, custava 25 mil reais. Eu entrei naquela rua, quando eu vi o prédio, eu disse, rapaz, isso aqui daria bom à igreja. Eu peguei na grade daqueles portões e disse, loja, saia daqui, porque aqui vai ser a igreja. Com 15 dias a loja saiu. Eu passei oito meses negociando com o dono, porque ele não queria baixar o preço. Porque ele queria 25, e eu estava dando 10. Mas Deus deu graça diante dele. E depois de oito meses, ele disse, ok, pastor, está fechado por 10. Eu digo, agora eu só posso pagar oito. E ele disse, aí já é demais. Eu digo, eu pago o resto em oração. E ele disse, amém, eu vou ver. Beleza, fechado. Ore por mim, porque eu tenho mais oito ou dez prédios na cidade, que todos eles estão fechados. Eu digo, beleza, eu vou orar por você, junto com a igreja. E você vai ver o que Deus vai fazer. Em três meses, meus irmãos, todos os prédios desse homem estavam alugados. Oração é maravilhoso. Quando você aprende a orar, o céu se inclina para você. Não perca outro tempo, a não ser de joelhos diante de Deus. Paulo diz, para orarmos sem cessar. Jesus disse, o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Paulo diz, orando em todo o tempo no Espírito. Depois, ele diz, eu não paro de orar por vocês, e de pedir para Deus iluminar os olhos do vosso coração e do vosso entendimento, para que vocês saibam qual seja a esperança da vocação, a riqueza da glória e da herança dos santos. Paulo orava pela igreja. Jesus orava. Os discípulos oravam. A igreja de hoje precisa orar. Qualquer impedimento que houver, caia de joelhos para ver. O diabo vai ter que recuar. O inferno vai ter que recuar, meu irmão. Milagres vão acontecer. E eu não estou falando daquela oração, Pai, em nome de Jesus estou aqui, porque tu sabe o que está acontecendo. Não, eu estou aqui de propósito. Eu preciso de uma direção do Senhor. Jeremias 33, ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Veja, ele disse, clame a mim, eu vou te anunciar. Depois, ele disse no capítulo 29, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. E aí, passareis a orar. Viu o que ele disse? Eu sei os planos, mas você passa a orar. E eu vou revelar para você, na oração, quando os céus se fecharem, 2 Cronica 7 diz, quando os céus se fecharem, quando tudo estiver difícil, sabe o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pedir perdão dos pecados, e vocês vão orar. E quando vocês orarem, eu sararei a vossa terra. Se prepare para os melhores dias da sua vida, que serão os dias que você vai banhar a sua vida em oração. Está difícil? Vá orar. Está difícil? Vá orar. Eu duvido a porta não se abrir. O diabo tem medo de alguém que aprendeu a orar. Tiago diz algo interessante, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E o que foi que ele fez? Orou. Ele pode orar, você pode orar. E a Bíblia diz, ele orou e não choveu. Orou de novo e choveu. Veja que coisa interessante. Jesus, ele orou tanto, que ele ensinou uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esclarecer. Orar sempre. Não orar de vez em quando. Orar sempre. E ele cita dois extremos. Um, uma viúva. Ou seja, não tinha ninguém para ajudar ela. E o outro, um juiz iníquo, que não temia a Deus, não respeitava homem nenhum. Que coisa interessante, né? E o próprio juiz reconheceu, ei, eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas porque essa viúva me molesta, para eu me ver em paz, eu vou dar o que ela quer. E aí Jesus disse, preste atenção, considere o que o juiz falou. Eu não temo a Deus, eu não respeito homem nenhum, mas eu vou dar o que ela quer. Por quê? Porque todo dia, aquela viúva vinha lá e dizia, faça justiça contra a minha causa. Faça justiça contra a minha causa. Faça justiça contra a minha causa. E a pergunta de Jesus é, porventura, Deus não fará depressa aos seus escolhidos. Enquanto eles estão clamando, aleluia, haverá uma justiça de Deus rápida para se manifestar, para quem ora. Oração é o segredo do avivamento. Todo o avivamento que houve na terra foi precedido por oração. Tudo que Deus fez na terra foi precedido por oração. Ah, então, Atos 10, 9. Vamos lá. No dia seguinte, sem contar que o versículo de número 1 já começa com Cornélio, que fazia orações a Deus. E por que ele, ele nem era crente, mas fazia oração. E o que é que acontece? Um anjo apareceu a ele. Se prepare que nos ambientes de oração haverá manifestações sobrenaturais de Deus. É impressionante notar o que está acontecendo aqui, porque depois que Deus fala com Cornélio, que era um gentil, Deus vai falar com Pedro. Veja que a conexão que existe entre os gentios e judeus não existiam. Mas o que aconteceu foi a oração liga até quem não se une. Nessa hora, a oração fez o anjo aparecer para um e Deus falar com o outro. E Pedro, que era judeu, foi na casa de um gentil. Depois ele teve no capítulo 11 que se explicar para a igreja em Jerusalém. Porque eles eram inimigos. Não tinha comunhão. Mas quem ora, Deus une. Olha o que aconteceu aqui, por favor. Vamos lá. Pedro, no dia seguinte, indo eles, caminham e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao Eirado por volta da hora sexta a fim de orar. Fala comigo, a fim de orar. Eu gosto dessa palavra. Com desejo de orar. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era abaixado a terra pelas quatro pontas. Sempre a oração esteve envolvida nos grandes movimentos entre céu e terra. olha que coisa espetacular. Pedro está orando e viu o céu aberto. Presta atenção na conexão. Orando viu. Por que até então ele não tinha visto? Porque a conexão que faz entre você e o mundo espiritual é a oração. vamos ver outra passagem por favor. Capítulo 9 versículo 10 a 12 eu gosto como Deus bota as referências pertas. Ele botou 10 de 11 a 12 depois o 9 de 10 a 12 olha só ora havia em Damasco um discípulo chamado Ananias disse-lhe o senhor numa visão Ananias diga uma visão Ananias ao que respondeu ele eis-me aqui senhor então o senhor lhe ordenou diga lhe ordenou disponte e vai a rua que se chama direita e na casa de Judas procura por Saulo apelidado de Taço pois ele está orando imagine o pior matador de Marabá que odeia todos os cristãos e vem pra Marabá pra matar os que estão lá e Deus fala contigo ei vai lá na rua tal e procura você teria que ter certeza que foi Deus que mandou não é à toa que Deus ordena dizer eu estou mandando e qual foi a palavra chave que Deus usou para convencer Ananias ele está orando porque oração era a marca da igreja primitiva quando a igreja ora algo no mundo espiritual acontece que não pode ser retido veja o capítulo 12 por favor capítulo 12 de Atos Atos capítulo 12 verso de número 1 diz assim por aquele tempo mandou Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar ao fio da espada Tiago irmão de João vendo-se isto agradável aos judeus prosseguiu prendendo também a Pedro e eram os dias de Põezasmos tendo o feito prender lançou no cárcere entregando a quatro escoltas de quatro soldados cada um para guardarem tendo tensionado apresentá-lo ao povo depois da Páscoa Pedro pois estava guardado no cárcere mas havia oração incensante a Deus por parte da igreja a favor dele será por isso que não conseguiram matar a Pedro porque antes eles conseguiram matar a Tiago e passaram a Tiago o fio da espada a igreja então se tocou peraí já mataram Tiago e agora vão matar Pedro vamos fazer alguma coisa a igreja passou a orar a igreja decidiu vamos orar alguma coisa vai acontecer e a Bíblia diz aqui olha só no versículo 5 e a igreja fazia constante oração por ele a Deus ou incensante oração quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados o que a oração faz ela vai acalmar você no tempo de maior pressão como é que alguém está dormindo sabendo que quem vai apresentar ele está com desejo de matá-lo no outro dia alguém aqui já teve uma audiência com um juiz ou advogado que nem dorme direito à noite imagina sabendo que no outro dia você pode ser passado ao fio da espada e você está dormindo olha o que é que o efeito da oração faz faz você descansar no meio da pressão coisa que nem diazepam nem lexotam faz agora olha isso preste atenção que vai acontecer acorrentado com duas cadeias e sentinelas a porta guardavam o cássere eis porém que sobreveio um anjo do senhor e uma luz iluminou a prisão e tocando ele ao lado de Pedro o despertou dizendo levanta de Pedro então as cadeias caíram-lhe das mãos disse-lhe o anjo singe-te e calça as sandálias e ele assim o fez disse-lhe mais põe a capa e segue-me então saindo o seguia não sabendo que era real que se fazia por meio do anjo parecia-lhes antes uma visão depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade o qual se lhe abriu automaticamente ou seja porta automática não é novidade de shopping já começou aqui e como é que essa porta se abriu por causa das orações como é que essas cadeias foram quebradas por causa da oração o que fez o anjo entrar naquela cadeia a oração imagina o que vai acontecer quando hoje a igreja começa a orar gente o que foi que fez com que todas as cadeias e correntes de Paulo e Timóteo foram quebradas o que é que aconteceu quando Paulo e Silas naquela cadeia acorrentados de cabeça para baixo começaram a orar se eles não tivessem o hábito de orar na hora da pressão você não faz você só faz na hora da pressão o que você está acostumado a fazer e perto da meia noite eles começaram a orar e começaram a dar graças e começaram a louvar e sabe o que aconteceu Deus não abriu só a porta dele abriu a porta de todos quando você ora Deus opera milagres para você e para quem está ao seu redor então quando você orar se prepare para anjo chegar para a porta se abrir para direções chegarem vejam que em todos os versículos que eu estou mostrando a vocês em oração está sobrecarregado do sobrenatural é visão celestial é anjos descendo é lençol descendo do céu é direção clara vai na rua chamada direita Deus sabe onde está o seu milagre Deus sabe onde está o que você precisa Deus sabe com quem está o que você precisa e a oração vai conectar você o bom da oração é que não só atrai bênção a oração tira de perto de você todos os falsos a oração vai tirar de perto de você todo mundo que está escondido com capa de falsidade a oração vai revelar para você o que está em oculto o bom da oração é que demônios não ficam perto de você e algum endemoniado mentiroso calundiador falso vai ter que sair da sua presença nem se preocupe é impressionante que quando você começa a orar parece que coisas começam a acontecer mas entenda eu uma vez estava falando com Deus Deus toda vez que a gente entra em oração pesada sobre alguma coisa coisas ruins começam a acontecer pessoas começam a sair da igreja outras coisas começam a chegar ele disse meu filho era o que estava em oculto prejudicando o seu andamento você já notou que quando você decide orar coisas começam a aparecer era justamente aquilo que estava travando e você não sabia associações podem lhe levantar ou lhe derrubar uma pessoa errada do seu lado vivendo uma pessoa errada pode influenciar até nas suas finanças uma vez o irmão Rega tinha uma empregada com a vida toda errada dentro de casa e estava influenciando as finanças dele Deus disse manda ela fora que coisa interessante não? as vezes pensamos que o problema está conosco mas está as vezes com pessoas que nós colocamos dentro de casa e é por isso que a oração é importante porque a oração abre os seus olhos a oração vai lhe deixar sensível a oração vai lhe deixar percebendo coisas que no natural você não percebia e a Bíblia diz o homem espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido a oração vai colocar você numa situação tão poderosa que a rainha da Inglaterra disse eu não tenho medo de nenhum exército mas eu tenho medo de um homem que sabe se ajoelhar de uma pessoa que ora de uma pessoa que sabe se ajoelhar e dizer pai estou aqui Paulo disse pai eu dobro meus joelhos diante do pai do meu Senhor Jesus Cristo o pai da glória aleluia e porque Paulo teve tanta revelação porque Paulo foi o mais destacado entre todos aqueles discípulos e apóstolos porque Paulo disse eu orei mais do que todos eles Paulo aprendeu a orar no espírito não necessariamente você não tem como você ficar 24 horas de joelho não tem como você ficar 24 horas de olho fechado não dá pra você ficar 24 horas aqui dentro da igreja foi que Deus fez ele colocou agora o Espírito Santo dentro de você e a Bíblia diz que você pode orar em todo o tempo ore antes de comprar ore antes de vender ore antes de assumir qualquer relacionamento ore antes de investir possa ser que o mercado esteja caramba esse negócio vai dar certo e a luz lá dentro diz não aí você diz beleza eu vou orar você sabe que o Titanic afundou né o projeto do Titanic foi apresentado para a família Quaker a família Quaker era uma família de cristãos dona na época da maior seguradora do mundo eles trouxeram o projeto e apresentaram aquele navio e aí o senhor Quaker olhou para aquilo e disse daqui a três dias eu dou resposta pode deixar a maquete aqui pode deixar o plano beleza a gente vai analisar os proprietários os projetores do navio foram embora ele pegou aquele projeto entrou numa salinha ele tinha uma salinha lá quase que dois por dois pequenininho um metro e meio um metro e meio aí ele colocava o projeto só tinha uma cadeira e uma mesa ele nunca fazia um negócio sem primeiro ir para aquela salinha e durante três dias na maior parte do tempo não o tempo todo mas a maior parte do tempo ele ia lá sentava e ficava esperando a resposta de Deus ele disse senhor está aqui eu invisto ou não e ficou lá sentado aí depois resolvia suas coisas depois voltava para lá e ficava lá no terceiro dia pela manhã o Espírito Santo disse para ele não invista esse negócio vai afundar aí ele disse muito obrigado senhor tirou de lá colocou na mesa na parte da tarde o pessoal vieram se sentaram reuniram e aí você vai investir nesse negócio ele disse não não vou investir você é louco o maior investimento da época ele disse não vou investir Deus disse para não investir porque esse negócio não vai dar certo vai afundar os projetistas o dono ficava tudo irado com eles saíram fizeram um contrato com outra seguradora e no dia da inauguração eles pegaram uma vasilha lá e bateram nem Deus afunda o Titanic era como se fosse uma afronta ao que Deus tinha dito Deus não afundou o Titanic Deus avisou que ele iria afundar quem iria arcar com aquele custo quem iria cumprir todos os seguros quem iria pagar todo aquele prejuízo Deus pode livrar você de negócios errados que parecem vantajosos mas quando você ora Deus livra você aleluia amém a oração coloca você numa condição de ouvir Deus para não fazer errado e aquela família foi livre de um grande prejuízo porque orou o irmão Reagan muitas vezes com o carro só a graça na época em que a prosperidade não tinha se manifestado ele atravessava o deserto do Texas com o pneu cantando nós vamos estourar ele viajava à noite porque o carro era frio à noite no deserto para não estourar o pneu de tão careca que os pneus estavam daqui a pouco os dois pneus da frente hoje à noite não passa nós vamos estourar e ele dentro do carro orando em nome de Jesus não vai não daqui a pouco os quatro pneus de hoje não passa estouraremos aqui e ele lá em nome de Jesus não vai não até que Deus deu condição para ele comprar pneus novos muitas vezes colocava um real de gasolina um dólar de gasolina e atravessava um deserto ligava o carro no posto e dizia pai eu tenho que chegar do outro lado para pregar e tu sabes que tudo que eu tenho é assim um dólar e saia orando em línguas lá do posto até a cidade onde ele iria e Deus multiplicava gente isso é coisa de crente aleluia até que a prosperidade chegou até que a palavra destravou até que ele se tornou multibilionário até que um dia alguém chegou para ele doutor Leroy Thompson chegou para ele e colocou um cheque de 10 milhões de dólares ele olhou para o cheque e disse eu não preciso mais disso traz a salva aí colocou lá e antes de ir para a glória ele percebeu que estava partindo e ele disse senhor eu preciso de uma renda vitalícia para deixar o rema tranquilo por causa dos anos que irão vir por aí pela frente ele percebeu que na morte dele muitos ministros iriam seguir outro ministério e aí ele disse essa estrutura precisa de muito dinheiro senhor senhor me dê uma renda vitalícia e começou a orar pai obrigado por uma renda vitalícia pegue seus para você hoje à noite obrigado por uma direção obrigado por um investimento sobrenatural Deus disse para ele pega o carro ele entrou no carro e começou a dirigir na cidade de Oklahoma até que ele parou num sítio feio velho cheio de mato a venda Deus disse compra esse sítio ele foi e comprou o sítio e o senhor disse limpe tudo ele limpou tudo ajeitou tudo e o senhor disse vá naquela direção e cave e ele começou a cavar e deu gás natural o melhor gás da região e a empresa que veio e ficou aqueles royalties é tanta fortuna é tanta fortuna gente que o rema não vai precisar de dízimos e afetas durante anos é bom você pregar o evangelho sem precisar de dinheiro amém agora olha que coisa maravilhosa Kenneth Copeland ouviu aquilo e disse pai eu quero também uma renda vitalícia porque Deus não faz excepção de pessoas todo aquele que pede recebe e ele começou a orar começou a orar Deus mandou ele comprar uma fazenda e também Deus deu gás natural eu estou pregando para a crente hoje a noite quem sabe que a riqueza da terra é do senhor e foi ele quem colocou ouro prata joias coisas preciosas nessa terra e ele não colocou para o filho do ímpio não ele colocou para o justo ele colocou para você para você que é filho dele gente olha que coisa maravilhosa em Atlanta o pastor esqueci o nome dele agora Keith Butler ele tem uma mega igreja em Atlanta em Atlanta não em como é o nome daquela cidade que é forte no na Chevrolet oh meu Deus esqueci o nome dela eu sei que devido a entrada dos carros japoneses as fábricas lá começaram a fechar Detroit isso mesmo obrigado meu amado Detroit e aí muitos membros da igreja dele perdeu o emprego e outros membros tiveram que mudar de cidade porque não tinha mais emprego na região então a igreja com a mega estrutura foi reduzida quase que pela metade então você imagina a entrada de uma grande igreja com a metade do povo que saiu e aí ele tem um lugarzinho onde ele ora tem nos campos dele lá que é enorme tem um lugar onde ele ora tem uma como se fosse uma cabanazinha assim aberta com uns bancos ele senta lá e começa a orar e ele começou a orar senhor o que é que eu faço senhor o que é que eu faço qual é a tua direção para esse tempo de pressão de perca de emprego Deus disse para ele volte as bases e ensina o povo a chamar pela fé e ele começou a ensinar pastor Leoni de novo sobre o básico da fé criei por isso falei chamando a existência e tal e o senhor depois de alguns dias de oração disse para ele você começa a chamar também aí ele disse o que é que eu vou chamar o que poderia aí ele lembrou da história do irmão Reagan aí disse pai eu te agradeço pelo gás natural dando nessa fazenda também obrigado pelo gás natural senhor eu te agradeço pelo gás natural chegando aqui obrigado e ele orou eu acho que uns dois a três meses declarando e o senhor disse por que você não cava aí então eles chamam uma empresa e mandaram cavar ali onde ele orava e quando cavaram eles descobriram o melhor gás natural que já poderia existir lá nos Estados Unidos eles ficaram abismados não só pela qualidade do gás mas que naquela região não há possibilidade de ter gás em outra mão foi criado a oração cria o sobrenatural que coisa maravilhosa não e a igreja hoje está muito bem obrigado você acha que a igreja deveria mendigar você acha que a igreja diria olha irmãos precisamos do ar condicionado pelo amor de Deus mãos quando você lê a bíblia você vai ver a igreja do velho testamento trazendo dinheiro aos montões você vai ver Moisés dizendo para de trazer oferta de tão generoso que o povo era e hoje em dia muita gente nem consegue fazer o rema porque não consegue pagar uma mensalidade pessoas que tem um desejo um chamado mas não tem um dinheiro para pagar uma mensalidade pessoas que prosperam na igreja que tem sido abençoada pela igreja muitas delas só dão dismo e oferta e as vezes não tem um coração grato para dar algo mais a igreja precisa ter seu prédio próprio e eu declaro um prédio próprio para essa igreja aqui em Marabá eu declaro um terreno maravilhoso chegando para essa igreja para construir o rema as escolas de ministros a escola de missões declaro sendo um polo da palavra da fé nessa região recebe em nome de Jesus aleluia tem um monte de terreno e só mato perdendo tempo poderia ser um lugar onde a palavra da fé será pregada e como vai acontecer quando nós começamos a orar quando viermos para aqui nas sextas-feiras vamos orar pelo prédio da igreja vamos orar pela construção da igreja e já começa a chamar tijolo venha brito venha mármore venha granito venha declaro as portas de vidro chegando as cadeiras acolchoadas o prédio de excelência gente milagre é milagre e acontece para quem ora comece a orar ore no espírito ore em outras línguas ore dando graças oração dirigindo seu carro obrigado pai já é meu obrigado pai já é meu obrigado pai já é meu obrigado por portas abertas esta será uma semana sobrenatural ore a oração da fé declarando o senhor vai adiante de mim destruindo porta de bronze ferrolho de ferro e vai trazer para mim riqueza das nações comece a declarar a palavra na sua vida davi declarou a palavra tu és o meu deus o meu refúgio a minha fortaleza o meu deus em quem confio mil cairão ao meu lado dez mil a minha direita mas eu não serei atingido aleluia pegue as promessas de deus para a sua vida porque deus já prometeu mas quando você ora aquilo é acelerado não é interessante eu fiquei pensando daniel setenta anos se passaram e nada aconteceu ele percebeu ei não era para vivermos em cativeiro mais já se cumpriu isso e aí ele começou a orar ele começou a orar e três dias três vezes no dia quatro dias cinco vinte e um dias o anjo chegou e disse no primeiro dia que você orou no primeiro dia que você orou deus enviou deus enviou a resposta eu peguei o engarrafamento lá em cima o príncipe da péssia me resistiu mas eu vim por causa das suas palavras que confissão obrigado pai já é nosso obrigado pai já é nosso deu combustível para os anjos passarem e ele disse eu vim trazer e vou voltar para batalhar olha o que é que a confissão da fé faz acelera o processo para as coisas chegarem diga orando ouviu orando abriu vamos lá para lucas três vinte e um e vinte e dois aconteceu que ao ser todo povo batizado também foi jesus diga também foi jesus e estando ele a hora o céu se abriu que isso aconteça hoje a noite aqui que assim seja hoje a noite sobre a minha vida e a sua vida quando nós começamos a orar hoje a noite o céu se abra sobre sua vida sobre sua casa sobre suas finanças em nome de jesus toda resistência que o diabo tem feito contra suas orações caia por terra toda palavra negativa que o diabo tem segurado contra sua vida quando nós começamos a orar hoje a noite o céu se abra sobre sua vida as portas se abram as cadeias sejam quebradas os grilhões sejam despedaçados e você experimente o sobrenatural aquele dinheiro que estava preso vai chegar aquele contrato vai ser assinado sabe aquelas portas que só deus abre eu vou adiante de ti destruindo porta de bronze ferrolho de ferro e trazendo para ti riqueza das nações peça Tchau, tchau.